Bispos querem que Ana Rickman seja demitida da Record por suspeitar que Ana Rickman traiu o seu ex-marido com Edu Guedes. Os bispos realmente não aprovaram nem pouco e, de acordo com o Notícias da TV, a relação entre Ana Rickman com a Record TV está estremecida e o seu contrato, que vence no final do ano, pode não ser, no caso, renovado. E o motivo, gente, é que a cúpula da Record avalia que Ana Rickman foi ingrata após todo o apoio recebido no final do ano passado, quando ela denunciou o então marido por agré. E não só por isso, além disso também acredita-se que a apresentadora, gente, errou ao expor, menos de dois meses após a separação, o seu relacionamento com Edu Guedes, o que alimentou as suspeitas de infidelidade conjugal. Algo que já foi desmentido por Ana, mas que não foi bem visto pelos bispos que comandam a TV Record. Ou seja, por conta desses problemas pessoais de Ana Rickman, os bispos querem a cabeça dela, não querem mais que ela continue ali, que ela tenha o seu contrato renovado e querem, sim, que ela saia da Record. Pois é, gente, vocês acham que a Ana Rickman vai acabar sendo demitida ao final desse contrato? Ou será que a Record vai rever aí toda essa situação e vai continuar e renovar o contrato dela? Tchau.